SBT Interiors de volta e olha, apesar de ainda ser outono, a tarde hoje em muitas cidades do interior paulista pareceu ser de inverno, viu? É, porque o sol tava lá no céu, mas o destaque mesmo foram as pessoas agasalhadas pelas ruas. Olhando o céu com esse sol brilhando forte, a tarde em Arasatuba até parecia ser típica de outono. Mas nas ruas o que tinha de gente agasalhada surpreendia. É que o frio resolveu dar as caras antes do que muitos esperavam. Não tá fácil não, o friozinho. Comprei roupa de frio pro neto, pras netas, pra Nora, comprei pra família inteira hoje. Essa noite foi brava, hein? Eu sou frio. Na região, essa madrugada foi a mais fria do ano. Em Arasatuba, os termômetros registraram 8 graus. Manuel levou um susto quando soube da queda brusca na temperatura. Terrível. Não tá preparado pra isso. Em outras cidades do interior paulista, a temperatura também ficou bastante baixa. Em Valparaíso, Dirce Reis, Popolina e Santa Salete, os termômetros registraram 4 graus. E em Rancharia, a mínima foi de 2. Eu sou de São Paulo. Até, assim, falaram que aqui é muito quente, não tem praticamente inverno. Eu falei assim, meu Deus, acho que eu vi na época errada, né? Eu vi na cidade mais quente que eu conheço e tá assim, esse clima, não acredito. Esse frio que chegou agora foi em função da frente fria do final de semana, que trouxe um pouco de chuva e derrubou as temperaturas de maneira bem significativa. E nessa época do ano, a partir de maio, que é a metade do outono, já começam os dias bem parecidos com o inverno. Então nós devemos ter essa oscilação na região toda, em torno de 8 até 10 graus. E a partir de amanhã, ela começa a subir gratuitamente. Um grau, um grau e meio por dia. Um grau, um grau e meio por dia.